Com Cristo A cidade que com ele vou gozar E lá com meus irmãos entoaremos Um minuto de louvor ao Nazaré E para aquele que aqui ficar Angústia e aflição há de passar Por que não aceitar ao Deus Supremo Que é manso, humilde e sereno? Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantem por seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou Agora não adianta mais chorar Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantem por seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou Lamentações Lamentações e brandos se ouvirá E a morte Jesus Cristo a te tirar Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais o meu amigo Pois Cristo Pois Cristo não virá Pois Cristo não virá os seus gemidos E para aquele que aqui ficar Angústia e aflição há de passar Por que não aceitar ao Deus Supremo Que é manso, humilde e sereno? Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantem por seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo Jesus Cristo arrebatou Jesus Cristo arrebatou Agora não adianta mais chorar Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantem por seu louvor Os anjos cantem por seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou As a fãs cantem por seu louvor Não adianta mais chorar Pois para glória os seus santos Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou Pois para glória os seus santos Os anjos cantem por seu louvor Mas o seu louvor Não adianta mais chorar Mas a fãs cantem por seu louvor O homem que o mundo viu E que um dia o crucificaram Por que não a aceitaram Como Cristo salvador Que por amor à humanidade Sua vida entregou Só pra nos mostrar com grande o seu amor Rasgo-se o véu da separação Entre mim e Deus no mar, ladeiras Tomou a chave do inferno E da morte nos livrou Tudo isso fez Jesus por amor Pai, recebo meu louvor Em gratidão pelo Seu Filho Que se entregou na cruz Por isso eu te louvo De todo o coração Pai, eu te ofereço esta canção O homem que o mundo viu E que um dia o crucificaram Por que não a aceitaram Como Cristo salvador Que por amor à humanidade Sua vida entregou Só pra nos mostrar com grande o seu amor Pai, recebo meu louvor Raios-se o véu da separação Entre mim e Deus não há barreiras Tomou a chave do inferno E da morte nos livrou Tudo isso fez Jesus por amor Tudo isso fez Jesus por amor Pai, recebo meu louvor Pai, recebo meu louvor Pai, recebo meu louvor Em gratidão pelo Seu Filho Que se entregou na cruz Por isso eu te louvor Por isso eu te louvo De todo o coração Pai, eu te ofereço esta canção 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 A vida é muito importante Glória a Deus Glória a Deus Deus mandou Moisés anunciar a faraó a libertação dos filhos seus Depois de muitos milagres o povo saiu para o seguir Mas o Senhor o caminho abriu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus No monte Oreb os profetas de Baal clamaram por fogo Mas Baal não lhes respondeu Elias preparou o altar, colocou a oferta, orou a Deus e com fogo o Senhor respondeu Glória a Deus 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 O sol não brilha O sol não brilha pra você E os teus olhos não podem ver O perigo à sua frente Se estás assim desanimado Correndo atrás do pecado Oh, por que não ser mais crente? Se as suas ruas terminaram E os seus pés já se cansaram Não tens pra onde seguir Vem, saia desse mar revolto Tudo isto é muito bom Pra você ficar assim Vem, abraçar quem te ama tanto Ele enxuga o teu pranto E te ajuda até o fim Sim Parece que não tem mais jeito Pois grande é a dor do peito Pelo muito que te feriram Se já se esqueceste de Jesus Que o pregaram na cruz Até suas vestes repartiram Então Por que não olhas para o Salvador Que ameniza a tua dor Ele dá novo sorriso Vem Vem, saia deste mar revolto Tudo isto é muito bom Pra você ficar assim Vem, abraçar quem te ama tanto Ele enxuga o teu pranto Vem, abraçar quem te ama tanto Vem, abraçar quem te ama tanto Ele enxuga o teu pranto E te ajuda até o fim E te ajuda até o fim Para o fim Em, abraçar quem te ama tanto Vem, abraçar quem te ama tanto E te ajuda até o fim E te ajuda até o fim Na noite é que foi traído O amado Salvador Tomou o pão e deu graças E aos discípulos falou Isto é meu pão, toma e come Que é partido por vós Em memória de o fazer Isto é meu pão, toma e come Que é partido por vós Em memória de o fazer E depois tomou um cálice Igualmente falou É meu sangue derramado Pra salvar o pecador Toma e beber o meu sangue carmesim Todas as vezes que beber diz Fazer memória de mim Toma e beber o meu sangue carmesim Todas as vezes que beber diz Fazer memória de mim Quem come indignamente Come pra condenação Examine-se a si mesmo Depois coma desse pão Toma e beber o meu sangue carmesim Toma e beber o meu sangue carmesim Como pão e beber o meu sangue carmesim E dai glória ao Salvador Não te esqueças de cumprir O que Jesus te ordenou Quando a igreja for levada Quando a igreja for levada Deste mundo de aflição Com Jesus nós cearemos Lá na eternal mansão Não vai demorar Cristo nas nuvens voltar Te prepara, ó igreja Jesus quer te arrebatar Não vai demorar Cristo nas nuvens voltar Te prepara, ó igreja Jesus quer te arrebatar Não vai demorar Cristo nas nuvens voltar Te prepara, ó igreja Jesus quer te arrebatar Não, não vai demorar Cristo nas nuvens voltar Te prepara, ó igreja Jesus quer te arrebatar Senhor, é, ó igreja Jesus quer te arrebatar Deus quer te arrebatar Ele não vai demorar Ele não vai demorar Você quer te arrebatar A Tua Graça Pois queremos sentir Sobre nós o Teu poder Aqui Precisamos estar Cheios de Ti Para todo mal vencer Oh, derrama, Senhor, sobre nós A Tua Graça Pois a Ti, ó Senhor Ofereço o meu louvor Te adoramos, ó Deus De todo o coração Quebra a minha vida E faça de mim Um vaso em Tuas mãos Oh, derrama, Senhor, sobre nós A Tua Graça Oh, derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Nossas vidas, Jesus, nós queremos consagrar A Ti Para irmos levar A Tua Palavra Todas línguas, porcos e noções Oh, derrama, Senhor, sobre nós A Tua Graça Oh, derrama, Senhor, sobre nós A Tua Graça A Tua Graça A Tua Graça, Senhor Me basta Tua graça, Senhor Me basta Os céus manifestam a sua glória Confirmamento é obra de suas mãos O poder, a glória e a honra Não dá um trem, pois ele é o alfa e o ômega Domínio, tudo está em suas mãos Os anjos a ele rendem glória Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo que ao seu povo dá vitória As estrelas ele as chama pelo nome O arquiteto do universo tudo formou Os seus olhos estão em toda parte Virando um povo que o adora em santidade Domínio, tudo está em suas mãos Os anjos a ele rendem glória Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo que ao seu povo dá vitória Ex-amigo, fiel e verdadeiro Da igreja, o corteiro que viveu está Se despiu de toda sua glória Pagou o preço para o perdido resgatar Domínio, fiel e verdadeiro Domínio, tudo está em suas mãos Os anjos a ele rendem glória Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo que ao seu povo dá vitória É Jesus Cristo que ao seu povo dá vitória É Jesus Cristo que ao seu povo dá vitória Eu, quer que ou que Donald Trump Ele não teima Ele não teima Eu faz com me No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não podes conter Pois não consegues resolver No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não podes conter Pois não consegues resolver Entregue tudo a Jesus Só Ele pode resolver Os problemas do teu coração Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há solução Sem Jesus não há perdão Entregue tudo a Jesus Só Ele pode resolver Os problemas do teu coração Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há solução Sem Jesus não há perdão No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não pode conter Pois não consegues resolver No silêncio que se faz No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não pode conter Pois não consegues resolver Pois não consegues resolver Entregue tudo a Jesus Só Ele pode resolver Os problemas do teu coração Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há solução Sem Jesus não há perdão Entregue tudo a Jesus Só Ele pode resolver Os problemas do teu coração Sem Ele não há solução Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há solução Sem Jesus não há perdão Amém Olha, uma história vou contar Você pode divulgar Para todo mundo ouvir Olha, é uma história tão real Que nenhum homem mortal Conseguiria resistir Sim, na subida do calfário Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele venceu Olha, rejeição ele passou Porém tudo suportou Só porque me quis salvar Olha, sua boca não abriu Porém tudo se cumpriu Vencendo a morte do calfário Sim, na subida do calfário Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele se cumpriu Mas todo mal ele venceu Olha, se você ainda não conhece Olha, se você ainda não conhece Olha, ele todo louvor merece E por que você não agradece A Jesus que por nós morreu Sim, na subida do calfário Sim, a multidão dele zombando Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele se cumpriu Mas todo mal ele se cumpriu Sim, na subida do calfário Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele se cumpriu Mas todo mal ele venceu